Estourou o shampoo e ele tá catando o shampoo, óh, óh Óh Tava cheinho, véi E por que que você tá fazendo isso na boca? Pra trocar Quem é pobre vai entender o que eu tô fazendo Amigos do cangaço na literatura, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo A maior felicidade do mundo que é de chegar aqui, uma das cidades que eu mais gosto Não é porque é a cidade que tem as pessoas mais maravilhosas do mundo, não Não apenas por isso, né, quero mandar um abraço pra todos Quero mandar um abraço pra Rangel, quero mandar um abraço pra Beto Patriota, né São os grandes amigos que a gente tem e carrega por aqui Mas Poço Redondo é uma das cidades que mais tem história ligada ao cangaço Principalmente pela quantidade de coiteiro, de cangaceiro, cangaceiro, cangaceiro como Silas, Zé de Julião E tantos outros que saíram aqui da cidade de Poço Redondo Porém, tem uma coisa muito interessante Tô aqui na praça aqui, óh, pra dar uma olhada, óh Dá pra virar um pouquinho pra lá Olha aí, óh Olha aí, nós Então assim, a gente tá aqui na praça central da cidade de Poço Redondo Falar de uma coisa muito interessante Nós já tivemos um programa que fala sobre a passagem de Lampião lá por Maniçoba Que chegou na Lagoa da Mata, eles pernoitaram Chegaram no outro dia lá no Saco do Ribeiro Depois foram pra Batinga, de lá foram pro Pião E é outra história Só que, antes, eles passaram por Nossa Senhora da Glória no dia de feira, como nós falamos E, ocasionalmente também, eles passaram, antes mesmo, aqui no dia 19 de abril de 1929 Na cidade de Poço Redondo Hoje eu tô aqui na presença do livro Volta Seca As 4 vidas de Volta Seca, de minha autoria E eu vou falar, ler um trechinho aqui do livro Que fala sobre essa passagem dele aqui E que aconteceu uma das coisas mais interessantes Ao contrário do que muitas pessoas acham Que cangaceiro não tem religião Que cangaceiro não falava, não fazia nada de ruim Quer dizer, fazia muita coisa de ruim Mas, associado à vida que eles tinham de bandoleiro Também existia a religiosidade É tanto que Lampião mesmo era devoto do Padre Cícero Foi amigo, conheceu o Padre Cícero E isso não tem muita coisa que ser debatido Que nós já debatemos aqui, nós já fomos lá no Juazeiro E nós já falamos Existe uma passagem muito interessante aqui E peculiar aqui na cidade de Poço Redondo Que é justamente o fato do bando do Lampião Ter chegado aqui e de assistir uma missa Aqui ó, na igreja que tá aqui atrás da gente O Padre Arthur Passos É, bem ele mesmo Olha lá Fizeram algumas paradas e chegaram no dia 19 de abril Em Poço Redondo, em 1929 Era quase noite Volta seca, percebe a camaria na cidade E vê algumas pessoas entrando na igreja Parecia que era noite de festa Os cangaceiros chegaram na igreja Esses homens cuja vida tem sido um amontoado de crimes, delitos Abominações Mais homens, todavia Volta seca nunca estiveram na igreja após seu batismo Acompanhou apenas com os olhos tudo o que acontecia Terminada a missa As pessoas se retiram para suas casas O Padre se aproxima do bando e começa a conversar com eles Depois de todas as apresentações O Padre fica abismado com Volta seca E pergunta qual sua idade? Aí Volta seca, 11 Deus misericordioso Uma criança Virgulino tomou a frente e disse Uma criança Não se engane não, seu padre E esse moleque com cara de becha Tem coragem de fazer coisa que até o diabo duvida Nasceu para ser cangaceira Cangaceiro Agora é o Volta seca Mas Volta seca É essa a vida que tu quer mesmo? Por que tu deixou tua família para seguir essa vida? Aí Volta seca disse Eu não tenho família Meu pai agora é Lampião E esta é a vida que quero Seu vigário Interrompeu Mariano É nossa... A nossa vida é essa Tem mais jeito não Tudo acontecia tranquilamente As pessoas se aproximavam Justamente por ver Que o Padre estava tranquilo com o bando Lampião pede uma parte com o Padre Eles voltam para dentro da pequena igreja Agora já iluminada com Lampiões Eles chegaram Finalzinho do dia Tal Volta seca montada Só vi os vultos entrarem Ele foi dar uma volta e... Conversou com algumas pessoas Virgulino saiu da igreja E entregou um pedaço de papel ao Padre Nele havia exatamente o seguinte 19 de maio de 1929 Na verdade ele errou Era 19 de abril Aí quem era que estava no bando? Capitão Virgulino Ferreira da Silva Vugo Lampião 29 anos Seu irmão Ezequiel Ezequiel Ferreira da Silva 20 anos Vugo Ponto Fino Seu cunhado Virgínio Fortunato 28 Vugo Moderno Mais... Luiz Pedro da Silva Vugo Esperança Tem um fato interessante Sobre Esperança Porque Luiz Pedro Matou Antônio Sem querer Antônio Ferreira O irmão Quando Lampião chega aqui Na cidade de Poço Redondo E faz as anotações Dizendo quais eram os... Compasses do pessoal Que estava com o bando Lampião Ele coloca como apelido De Luiz Pedro Esperança Esperança era o apelido Do irmão de Lampião Será que... Será se... Ao matar o irmão de Lampião E Lampião perdoar Luiz Pedro Ele deu o vulgo de Esperança a Luiz Pedro Aí é uma coisa para ser debatido outra hora Vamos lá Continuando É... Cristino Gomes da Silva Vugo Curisco Mariano Gomes da Silva Vugo Pernambuco Hortêncio Gomes da Silva Arvoredo José Alves dos Santos Vugo Fortaleza José Vieira da Silva Vugo Labareda É... Escureceram? Tá bom Mas Antônio Alves de Souza Na verdade dos Santos Menino Vugo Volta Seca Fui eu que escrevi nessa povoação De nome Poço Redondo Onde eu vi missa com meus rapazes E declarei a verdade Eu... 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 Ao vigário A certeza de que o mundo depois Sendo mentira De que eu era um deflarador das famílias Olha só o que ele escreveu Porém tudo é mentira As forças que tem feito essas misérias E tem muito que prove No município de Patamuté e Xodó Xoroxó Isso é a verdade Não eu Se onde quem me faça qualquer mal Capitão Virgulino Lampião A carta fora lida pelo padre Ah Deixa eu passar a moto Queria saber porque as pessoas fazem tanto barulho com a moto Diz nininho que é pra moto andar mais né Ó A carta fora lida pelo padre Arthur em voz alta Havia alguns erros Com uma data de alguns sobrenomes Mas Lampião pegou de volta o bilhete E acrescentou adiante Dezenove de maio Vinte e nove E devolveu O bando se despediu O padre continuava bestificado com a porquidade do menino do bando Quando estava saindo Lampião percebeu que Volta Seca estava de olho numa moça Perto de uma das casas Também percebeu que a menina de nome Mocinha de Dedé Mostrava um presente que ganhara provavelmente do cangaceiro Um anel Volta Seca se despedia com um aceno Capitão sorriu De passagem entraram na casa de um tal de China Para pegar alguns mantimentos Volta Seca Desceu do cavalo Entrou com o capitão E percebeu que havia algumas meninas Olhando pela frecha da porta Ele nem suspeitava que dali Daquele grupinho Futuramente sairia uma das cangaceiras mais famosas da história A sobrinha do China A Sila O bando foi para o sul Ou seja, seguiu daqui O bando saiu daqui Direitinho Obviamente que a igreja foi bem reformada Tem muita mudança Obviamente Mas o local é o mesmo E daqui eles desceram no dia 19 Aportando no dia 20 Na cidade de Nossa Senhora da Glória No sábado Era uma sexta-feira dia 19 Sábado em Nossa Senhora da Glória Chegaram lá em Nossa Senhora Aparecida No finalzinho do dia 20 Dormiram para o dia 21 no domingo E chegaram na cidade de Ribeirópolis Direitinho Está aqui na descrição Os programas de Nossa Senhora da Glória Da passagem de Lampião de Nossa Senhora da Glória E depois Na passagem de Nossa Senhora Aparecida Que era Maniçoba E depois em Ribeirópolis E terminando lá na cidade No caso No povoado do Bastião É um Bastião? Não Bastião é outro povoado É... Porra, esqueci o nome do povoado Aquele que nós gravamos lá Bastião? Não Não é o Bastião não Hã? É o vizinho O Bastião é vizinho, né? Mas ali não é Bastião já Ali é... Batinga Batinga Bastião é vizinho É Batinga Valeu gente É o cangaço na literatura Deu quantos minutos? Dez minutinhos Dez minutinhos Tá bom É isso É o cangaço na literatura Vamos chegar mais lá Tirar o chapéu como o Lampião Lampião fez Aqui ó Camisa do Itabaiana Meu time De coração Vocês que estão em casa Se quiserem mandar a camisa dos times de vocês Eu... Eu aceito, viu? Quero agradecer a... Todos que assistem Quero agradecer a Ilognet Libera a internet lá em casa Pra gente botar internet boa Porque sem internet boa não rola não Valeu Obrigado Tchau Até mais Tá bom viado Tá bom viado Tá bom Tá bom